E agora eu quero ler aqui o Salmo 18, que é a base bíblica da próxima canção. E todas elas estão com versículos bíblicos nos fundamentos, na inspiração. Mas a próxima música, vive o Senhor, prepare para dar um brado ao Senhor. Vive o Senhor, bem alto, hein? Aproveita que não deu ainda 10 da noite para você levantar ou aumentar o som, hein? O Salmo 18 já foi base para muitas canções que eu compus. E aqui está o verso 46. Vive o Senhor, bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Amém? Vamos lá, então? Aleluia, Senhor, dá vitória ao teu povo, dá vitória ao teu povo. O Lucas Samuel está de madrugada na Espanha, né? Tem que conter os brados de louvor. Enquanto cantamos, receba as vitórias do Senhor. Na minha angústia, eu invoquei o Senhor. Invoque! E Ele escutou o meu clamor. A terra se abalou e tremeu, do céu trovejou e desceu, do alto me estendeu a mão. Na minha angústia, eu invoquei o Senhor. Na minha angústia, eu invoquei o Senhor. Chame por Ele agora. E Ele escutou o meu clamor. Ele te ouve. A terra se abalou e tremeu, do céu trovejou e desceu, do alto me estendeu a mão. Me tomou, me livrou das muitas águas, vi a um lugar espaçoso. Fez meus pés velozes, com muita força e nas alturas me firmou. Vive o Senhor! Bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Viva o Senhor! Bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Depois, declare, leia o Salmo 18, declare com o Seu nome, com a Sua circunstância. Declare isso! Na minha angústia, eu invoquei o Senhor. A terra se abalou e tremeu, do céu trovejou e desceu, do alto me estendeu a mão. Me tomou, me livrou das muitas águas, me trouxe a um lugar espaçoso. Fez meus pés velozes, com muita força e nas alturas me firmou. Vive o Senhor! Bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Vive o Senhor! Bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Abala os céus e a terra a favor dos Teus filhos, que invocam o Teu nome nesta hora, Senhor. Declaramos a Tua palavra. Me tomou, me livrou das muitas águas, me trouxe a um lugar espaçoso. Fez meus pés velozes, com a luz da coça e nas alturas me firmou. Vive o Senhor! Bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Bendita 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 seja o Deus da minha salvação. Recebemos de Ti, recebemos de Ti, Senhor Vive o Senhor, vive o Senhor Vamos declarar? Bendita seja a minha rocha Se esconda nessa rocha, se esconda nesse rochedo Seja o Deus a minha salvação Vive o Senhor, bendita seja a minha rocha inabalhável Exaltado seja o Deus a minha salvação Aleluia! Eu sinto pelo Espírito uma palavra profética específica pra você que está aqui nos assistindo Que está num momento mesmo de angústia E como Davi no Salmo 18 declarou Na minha angústia, eu invoquei o Senhor e Ele escutou o meu clamor Se você é essa pessoa que está muito angustiada Eu sinto assim, lágrimas mesmo do Espírito Você tem chorado diante do Senhor pela intervenção do Senhor Assim como Davi descreveu que a terra tremeu Do céu o Senhor trovejou e desceu ao encontro do seu ungido Você vai ver as circunstâncias ao seu redor Tudo vai ser sacudido, mas o Senhor vai abrir um caminho onde não há Faça mesmo, Senhor, as suas maravilhas outra vez Curando os enfermos, Senhor, aqueles que estão nesse momento num leito de enfermidade Precisando, Senhor, da Tua intervenção Vem, Espírito Santo Manifesta o Teu poder Manifesta Aqueles que estão, Senhor, diante de Ti com problemas Para as suas finanças, Senhor Para a sua vida profissional, Senhor Tu és o Deus que provê Tu és o Pai Que dá, Senhor, aos filhos tudo o que nós precisamos O Senhor me faz lembrar do texto que disse Nós que somos maus Sabemos dar boas coisas aos nossos filhos Quanto mais o nosso Pai que está nos céus Dará boas coisas aos que lhe pedirem Peça agora ao Senhor qual é a sua necessidade Peça agora ao Senhor Enquanto nós cantamos Enquanto nós continuamos adorando Creia que se você pedir um pão Ele não vai te dar uma pedra Se você pedir um peixe Está escrito que ele não vai te dar uma cobra Ele não vai te dar algo ruim Ele vai te dar o melhor E o Espírito Santo aos que lhe pedirem Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Vamos para a próxima? Vamos? Aleluia, 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 aleluia E aí